Com licença, estão no meio de um jogo. Sim, eu estou ganhando. Então, por que esta interrupção? Eu busco uma graça sua. Lázaro, o ressuscitado, o meu... O meu bebê morreu, sabe? Pode trazê-lo de volta, por favor. Se não há nenhum corpo, receio que eu não possa ajudá-la. Infelizmente. Minha vez. Se eu tirar três ou mais, eu venço. E os vivos e os mortos ficarão para sempre entrelaçados e sofrerão, alimentando o vazio à medida que ele se aproxima. Eu venci. Não! Seu maldito! Como... como isso é possível? O Lázaro é imortal. A lança de Longino ajudou a matar o Nazareno, que ressuscitou o Lázaro. Se matou o Nazareno, também poderia matar um de seus últimos milagres. Obrigada, Elid. Não fiz isso por você. No entanto, hoje a vida e a morte triunfarão sobre os ressuscitados. E você, você não receberá a graça que buscava, mas é uma graça.